Boa tarde, me chamo Jéssica Maciel e sou prenda do CTG Fronteira Aberta. A entidade teve sua fundação no dia 11 de maio de 1955. A galeria de patrões vai de Alcides Pavão Martins ao atual Eloir Rodrigues. Danças tradicionais, chimarrita, caranguejo e chote de duas damas. Responsabilidade técnica, a cargo de Felipe Maciel, Ana Morcelli e Rodrigo Gil. Coreografia de Ederson Vergara. E com os senhores da 18ª região tradicionalista, da cidade de Santana do Livramento, a invernada adulta, Os Fronteiros. Ó Deus, dê vontade imensa, que nunca me deixa o léu. Ó Senhora Aparecida, primeira prenda do céu. Abençoe a minha vida e estenda sobre a minha lida, teu santo e protetor véu. Não deixe que eu me machuque nesse momento madreiro. Resguarde e também vos peço o meu cavalo companheiro. Mas se a morte tiver que vir, que eu leve para onde eu ir, o orgulho de ser fronteiro. Quando adentro o meu mundo, no cemite está a erva. Me sinto fraco e o grande, vivendo uma nova cena. Aperto o tempo da esfora, aberto o lado do carrão. Tiro o sapão por respeito e a Deus peço proteção. Tiro o sapão por respeito e a Deus peço proteção. A falta é vina, meus assustos e de chaveço tiro adianto. O pouco que minha história nos coisos irá contando. Faço o dedo no pescoço e a mão contra santo as grita. Valde solta, palanqueiro e chinetear. É minha sina. Faço o dedo no pescoço e a mão contra santo as grita. Pode soltar, palanqueiro e chinetear. É minha sina. Valde solta, palanqueiro e chinetear. Com a segurança desse calcio da noite, o Mago Magal e o Piauí de Fundamento. Representando o agulho de Santana do Livramento. Valde solta, palanqueiro e chinetear. E vamos inerciando assim. Um, dois, três. 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 E vai gostando E eu Asgaço história Oito e cinco E separam O povo que lida Você que manda a vitória Já caiu papai Sou papai Sou caúcho Sou história Já caiu papai Sou caúcho Sou história Fronteiros Música Fronteira Aberta da cidade de Santarão do Livramento Apresentou como tema de entrada Gineteando Toreografia de Ederson Vergara As danças tradicionais A Chima Rita O Carrejo E o shot de duas damas Com a responsabilidade técnica De Felipe Maciel Ana Morcelli E Rodrigo Gil Com os senhores Nós somos CTG Fronteira Aberta Os Fronteiros E formando a fileira Vai formando A Chima Rita A Chima Rita Quem da hoje Não cantei A Chima Rita Vou cantar Quem da hoje Não cantei Deus te dê Muito boa noite Quem da hoje Não me dê Deus te dê Muito boa noite Quem da hoje Não me dê Bora até Tá bonita o pescança Chima Rita Morreu ontem Ontem mesmo Se enterrou Chima Rita Morreu ontem Ontem mesmo Se enterrou Quem da larga Chima Rita Leva ao fim Que ela levou Quem falar Da Chima Rita Leva ao fim Que ela levou Alegria Fronteiros Chima Rita De uma vida que eu canto Veio de cima da serra Chima Rita Que eu canto Veio de cima da serra Abe a Engalho A de chegar Na minha terra A de chegar a Engalho A de chegar Na minha terra Amém. 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 Amém.